Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no evento da ANAP, bem-vindos ao primeiro ANAP Ao Vivo 2022, especial Jornadas. Meu nome é Felipe Cabral, sou gerente médico de saúde digital aqui do Hospital Munho de Vento e coordenador do GT de Inovação e Saúde Digital da ANAP. Esse ano a gente preparou uma dinâmica um pouco diferente da ANAP Ao Vivo, a gente vai falar sobre temas, sobre jornadas durante esse ano. A primeira jornada que a gente escolheu, a jornada central do mês de fevereiro, vai ser sobre inovação e saúde digital. E o primeiro tema que a gente vai falar desse debate é o papel da telemedicina na expansão do acesso à saúde. Para conversar conosco sobre esse tema, tenho um prazer de contar aqui com uma equipe excelente, um grupo excelente. Primeiro, muito honrado de estar aqui presente com a deputada federal Soraya Manato. Obrigado pela presença, deputada. Marcelo Aragão, editor federal do controle externo do TCU e secretário do controle externo da saúde. Camila Botti, gerente de tecnologia e informação clínica da Amil. Meu amigo Carlos Pedrotti, gerente médico do Centro de Telemedicina do Hospital Albert Einstein, que eu aprendi muito, muito obrigado. Caio Soares, presidente da Saúde Digital Brasil. Então, para iniciar, eu passo a palavra para a deputada Soraya, para que ela compartilhe com a gente como é que tem encaminhado esse tema aí no legislativo tão importante. Eu participei, tive a honra de participar de um debate na Câmara com a deputada Soraya, deputada Adriana. E como é que está a tramitação, deputada Soraya, do PL1998 de 2020? Quais são as perspectivas? E eu gostaria também que a senhora pudesse falar um pouco sobre a atuação, a senhora é médica, né? Como é que é a sua atuação na telemedicina? Se fazia antes, se não fazia, se gostou? Como é que funciona? Muito obrigado, mais uma vez, honrado com a sua participação. Nós, lá na Câmara dos Deputados, né? Temos, né, esse projeto de lei, estamos discutindo, temos a frente parlamentar da telemedicina, mas nós sabemos que fora do parlamento e dentro do parlamento, nós enfrentamos vários entraves, principalmente por colegas que defendem determinadas pautas, né? Então, esse projeto de lei ainda não foi votado em plenário ainda, justamente por causa de alguns parlamentares e parlamentares médicos, que não concordam com determinados pontos. Mas lá, a nossa opinião é que nós estamos no parlamento e lá nós estamos para discutir, né? Para aparar estas e trabalhar para sair um texto final que não seja ótimo, mas que seja possível. O grande problema da telemedicina no Brasil é que ela já existe há mais de 15 anos à margem da lei e o objetivo nosso é trazer ela para a luz da lei. Tem estados no Brasil que já exercem a teleconsulta, a teleconsulta, a telemedicina há 15 anos, entendeu? E ninguém fala nada, o próprio Conselho Federal de Medicina nunca se posicionou e agora vem determinados pontos, umas besteiras, né? Se decidir, se a primeira consulta vai ser presente, ele vai atender pacientes só dentro do seu município ou fora do seu município, para outros estados. O objetivo da telemedicina é democratizar a saúde no Brasil e deixa a desejar em várias partes desse nosso país continental. Esse que é o objetivo. Eu dou um exemplo do deputado Zacarias Calil, que é um especialista em separação de gêmeos siameses. Quantos pacientes, eu estou dando um exemplo, mas isso acontece comigo, que sou médico, outros médicos. Quantos pacientes que ele faz a primeira e a segunda consulta remotamente? E depois chega o momento que ele fala, não, agora tem que ser presencial. Você, que é federal de medicina, tem que dar essa autonomia. E nós sabemos que no Brasil, mais de 50% dos médicos registrados nos seus conselhos estão na região sudeste. Na região norte, só são 4,6%. Então, esse que é o grande problema, essa democratização que a telemedicina tenta buscar. Entendeu? Outra coisa, outro ponto polêmico idiota, se a primeira consulta vai ter o mesmo valor, consulta online, o mesmo valor de uma consulta presencial, lógico, tem que ser o mesmo. É a mesma responsabilidade, é o carimbo do médico que está ali embaixo. É a ética desse médico que está em jogo. Então, nós lá dentro do parlamento buscamos esses entendimentos e tentamos colocar o nosso país, que está sempre atrás de tudo, pelo menos em termos de medicina, que ele se equipare a países como da Europa, Estados Unidos. Nós não podemos sempre estar no lugar atrasado, chegar sempre atrás. E a saúde é urgente. Quem tem dinheiro para pagar, está tranquilo. E quem não tem? Então, esse que é o trabalho. Mas é o trabalho, nós temos que buscar responsabilidade, segurança jurídica, segurança tecnológica. Não podemos permitir que o médico faça suas consultas por videoconferência ou pelo WhatsApp. Isso daí deixa o médico sujeito a processo e deixa o paciente sujeito a expor a sua intimidade. Então, é isso que a gente faz dentro do parlamento. Eu concordo com você. Marcelo, eu queria ouvir um pouquinho você. Há um tempo atrás, o plenário do TCU confirmou uma decisão provisória do ministro Bruno Dantas. A gente conversou um pouco sobre isso, atendendo um pedido até do Conselho Nacional de Justiça sobre a determinação dos atelos de medicina em perícias médicas do INSS. Eu trago o assunto que a deputada Soraya falou, de quem não tem acesso à saúde, as pessoas necessitando fazer uma perícia do INSS. E a gente, por causa da pandemia, a gente não podia ter atendimento físico. Eu li que, durante a sessão, o ministro Dantas chegou a afirmar que não cumprir uma lei federal por uma pressão corporativa do CFM é um crime de lesa pátria, que deixa o abandono milhares de brasileiros. Então, eu queria só tocar nesse assunto para a gente falar um pouquinho da posição do TCU sobre isso, não só sobre as perícias, mas o uso da telemedicina como ferramenta para expandir o acesso, qualificar o atendimento e garantir a acessibilidade do sistema de saúde. Garantir uma medicina de qualidade, um acesso a locais onde a gente não tem acesso à saúde de uma maneira importante. Então, Marcelo, obrigado pela presença e eu abro a palavra para você. Eu, hoje, aqui no tribunal, o ministro relator da saúde, e aí com quem a autoridade que eu interajo mais, é o ministro Vital do Rego, e é o único médico do tribunal. Então, nós estamos aprendendo muito nessa interação com o ministro. E eu já cheguei a conversar algumas ocasiões com o ministro Vital do Rego, o que ele pensa, embora não tenhamos ainda um processo específico. Nós tratamos a telemedicina na pandemia por causa de um contrato específico. Lá no início, ainda na gestão do ministro Mandetta, foi feito um contrato no sentido de atender ali de forma remota por alguns algoritmos, enfim, dois contratos, os cidadãos. Mas aí nós tivemos alguns problemas, lógico. Às vezes, no desenho mais urgente de um contrato, você tem algumas dificuldades, deficiências. Como é que se paga esse tipo de serviço, tudo isso? Deputado, às vezes a gente está pensando no cidadão, na política pública, mas na hora de celebrar um contrato, se você não define um critério muito adequado de remuneração, que seja justo para o prestador, que seja justo também para a sociedade, complica. Então, esse contrato, infelizmente, eu fiquei triste, mas ele acabou sendo, se eu não me engano, suspenso no primeiro momento e até revogado. Mas foi para um problema mais de concepção ali da metodologia de como, de fato, aferir e pagar, remunerar esse serviço. Mas, voltando para fechar e encerrar aqui a minha fala inicial, o ministro Vital do Rego é plenamente favorável, deputada, e Felipe e demais colegas, justamente nisso que os senhores já colocaram, dessa democratização no acesso, ampliar o acesso. A deputada muito bem falou de várias regiões do país, menos favorecidas. E aí eu vou chamar para a bandeira hoje da ministra Ana Reis, que é a nossa presidente atual. Ela tem como diretriz essa questão da equidade, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, levar serviço público, risca pública, para as regiões menos favorecidas. E a gente enxerga, o tribunal enxerga, os ministros, na telemedicina, esse instrumento importante para viabilizar esse objetivo. Então, eu fico muito à vontade, porque os anseios aqui do evento e da deputada vão muito ao encontro. Enfim, o tribunal também pensa dessa maneira, então eu fico mais à vontade, porque... Mas eu queria ouvir a Camila e o Pedrotti sobre as experiências e desafios com a implementação de um serviço de telemedicina. Vocês fazem algum tempo? Já tem algum tempo que está rodando? O Aston roda há bastante tempo? O Amil, acho que começou agora na pandemia, mas a gente já tem dois anos. Estava conversando comigo um dia, e eu falei assim, não, isso tem um ano. Ele falou assim, não, cara, nada tem um ano. Tudo tem mais de dois anos, porque a pandemia a gente não está sentindo, mas tudo tem mais de dois anos, três anos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência e dos desafios, que foi a implementação, ou tocar essa expansão enorme da telemedicina durante a pandemia. E vou tocar num pontinho agora, que se vocês notaram agora em janeiro, um aumento dos atendimentos de tele, porque o janeiro aqui no Moins foi o mês que mais teve atendimento de tele. Se você contar todos os meses da pandemia, esse mês foi totalmente atípico. Então, eu queria ouvir como é que está aí na Amil e no Einstein. E por motivo de cavaleirismo, eu vou deixar a Camila falar primeiro. Pode ser, Pedrotti? Obrigado. Vai lá, Camila. Eu estava contando que foi um trabalho de muita criatividade, né? Muita agilidade foi uma coisa inicial aí. E muito trabalho em equipe, né? A gente fala muito aí da consulta do profissional com o paciente, mas por trás desse pedacinho que é a consulta tem toda aí uma parte de infraestrutura, de modelo de pagamento. Então, eu queria até aqui formalmente agradecer aí todo o time da Amil que vem participando dessa construção, que é uma construção de um time bastante robusto mesmo aí, dedicado. Então, contando um pouquinho, a gente já tinha algumas pequenas experiências com telemedicina, inclusive com o Einstein, que é um dos parceiros da Amil, aí a gente já oferecia a telemedicina. Mas, logicamente, com a pandemia, com o novo contexto que surgiu, a telemedicina, de fato, explodiu. Então, de uma hora para outra, no início da pandemia, a gente teve uma orientação de cancelar aquelas consultas que não eram urgentes, assim de não expor as pessoas à aglomeração e ao risco. Então, os pacientes tiveram suas consultas remarcadas mais para frente, ou às vezes canceladas, se não fosse uma urgência. E os profissionais ali da rede ambulatorial, alguns foram deslocados para o pronto-socorro, mas alguns acabaram ficando ociosos, sem a agenda, que foi cancelada. Alguns nem podiam ir ao pronto-socorro, porque tinham algum fator de risco, então também tinham que ficar em isolamento, restrito, mais restrito. Então, a gente tinha, de um lado, pacientes sem acesso, e do outro, profissionais ociosos. Ao mesmo tempo, lá na Mio, a gente já tem há muito tempo um serviço de atendimento telefônico receptivo, que chama Liga em Saúde, composto por uma equipe de enfermagem que atendia os pacientes, isso sempre teve na Mio há muito tempo. Então, a gente já tinha isso, e foi interessante, dia 14 de março, eu tenho aqui o histórico, a gente recebia, em média, 600 ligações por dia nesse serviço receptivo, Liga em Saúde. No dia 18 de março, a gente recebeu 6 mil ligações. Então, a gente aumentou de 600 para 6 mil ligações. E a gente entendeu que ali seria uma boa porta de entrada para iniciar a telemedicina, porque já tinha o serviço, já era divulgado, as pessoas já ligavam, estavam aumentando, a quantidade de ligação estava aumentando, as pessoas estavam reconhecendo ali como um canal mesmo de acesso. Então, a gente entendeu que ali seria uma boa porta de entrada para a telemedicina. Então, no dia 23 de março, a gente estruturou um processo de atendimento com as ferramentas que a gente tinha, com esses profissionais que estavam em casa, que já eram contratados e estavam em casa. Então, esses profissionais passaram a atender os pacientes que faziam a ligação pelo Liga de Saúde. Então, dia 23 do 3, a gente fez nossa primeira teleconsulta, então, 23 de março. E aí, em abril, a gente já fez 60 mil consultas de urgência. A gente conseguiu, então, em 5 dias, 7 dias, montar um pronto atendimento 24 por 7, com profissionais médicos. E aí, a gente também fez, acho que foi uma iniciativa bacana, assim, acertada da minha, a gente também colocou profissional de saúde mental para o atendimento nessa telemedicina de urgência, né? A gente sabe aí do impacto na saúde mental de toda essa questão da pandemia, então, a gente achou importante também oferecer aí um suporte especializado em saúde mental nessa linha de frente aí da telemedicina. Então, em abril, a gente já fez 60 mil consultas, a gente iniciou só com telemedicina de urgência, ao longo do mês, a gente estruturou também o serviço para telemedicina eletiva, então, no mês seguinte, em maio, a gente já fez 90 mil consultas de urgência e 60 mil consultas eletivas, né? Durante todo esse processo, a gente foi desenvolvendo uma plataforma, então, a gente foi usando as ferramentas que a gente tinha no formato que a gente conseguia em junho, então, aí, três meses e meio depois a gente conseguiu lançar a nossa plataforma própria aí que a gente utiliza até hoje, tá? No ano de 2020, a gente alcançou 970 mil consultas, teleconsultas, e agora, em 2021, desculpa, um milhão e meio de consultas foram realizadas aí, os beneficiários. Então, foi um trabalho bem bacana, assim, e com sucesso. Como eu falei, foi um trabalho que envolveu muitas áreas, né? Porque toda a telemedicina era um processo, é um processo novo, né? Foi, principalmente, há dois anos, um processo muito novo para todo mundo, né? Então, para a equipe assistencial, ali, tinha uma novidade que era, como que eu vou atender só por BID, né? Então, como que é a propedeutica? Como é que eu vou identificar uma foto de ar no paciente? Como é que eu vou abordar uma dor no joelho sem poder examinar o paciente? Então, tinha toda uma demanda ali de treinamento, né? Nós fizemos um treinamento EAD de 20 horas, né? Envolvendo não só o uso de ferramenta, mas propedeutica de atendimento, também forma de se portar numa consulta, forma de estruturar o seu lugar de trabalho, questões de áudio, vídeo. Então, fizemos um treinamento aí, todos os profissionais foram treinados, né? Todos, antes de iniciar a telemedicina, eram treinados, era obrigatório que fizesse esse treinamento aí de 20 horas. mas também tinha um desafio para o paciente, né? Porque hoje, acho que todo mundo, a grande maioria está muito mais acostumada a usar uma ferramenta de vídeo, né? Um Zoom, um Teams, ou enfim, qualquer uma que fosse. Mas há dois anos atrás, não, né? Dificilmente alguém usava uma ferramenta de vídeo para uma reunião, para um contato, para uma conversa. Então, a gente também tinha que explicar para as pessoas como é que usava essa ferramenta, para os pacientes e para os profissionais, né? Então, tinha um desafio aí do time de comunicação, de marketing, de como fazer essa orientação, como fazer um processo fluido ali do acesso para que seja bastante intuitivo, né? Para que ele não tenha tanta dificuldade em usar essa ferramenta. Tivemos que orientar o paciente como usar, qual a internet que precisa, que local que é o melhor para ele atender, como que a gente liga ou desliga o áudio. Então, teve toda uma parte aí que a gente envolveu bastante o time de comunicação e marketing para nos ajudar com essas orientações com os pacientes, né? Tem também todo o desafio que a gente teve aí como operadora, né? No processo de autorização, de pagamento, geralmente na consulta presencial, o paciente quando está ali numa recepção de um serviço, existe uma parte que é administrativa que faz esse primeiro contato e faz todo o processo aí de identificação do paciente, de token, de confirmação da elegibilidade. Aqui na Mii, o paciente tem um token, ele tem que dizer qual que é o token, aí a recepção registra esse token, autoriza o evento. Quando a gente foi para a telemedicina, o contato era direto já com o profissional de saúde, a gente não tinha mais essa parte administrativa, né? E aí a gente teve que desenvolver toda essa parte, como é que então a gente vai fazer uma autorização, como é que a gente vai confirmar a elegibilidade, enfim, e como é que a gente vai identificar, né? E parametrizar essa consulta, qual que vai ser o TUS, qual que vai ser o caráter, então teve todo um trabalho muito grande, assim, que envolveu grandes áreas, assim, aqui na MiiU, para todo esse processo como operadora, né? Como identificar, processar, autorizar e pagar esses atendimentos, né? Tiveram outras discussões que a deputada Soraya falou um pouco sobre o preço de consulta, né? Então foi uma discussão quanto que a gente deve cobrar, a responsabilidade sem dúvida é a mesma, mas a estrutura física pode ser um pouco mais barata, né? Porque o profissional pode estar atendendo de casa, não precisa estar atendendo no serviço de saúde, então talvez não precise ter uma recepção, né? Então essa também é uma questão que vem se trabalhando aqui, enfim, então, mas para dizer que é um trabalho realmente que envolve diversas áreas, assim, a consulta mesmo é o pontinho do iceberg aí de todo o projeto de telemedicina, né? Como estratégia na nossa construção, eu contei um pouquinho de ter a saúde mental, né? Na telemedicina de agência que eu acho que tem e se manteve até hoje a gente tem a saúde mental na porta de entrada porque tem demanda, a gente entende que é relevante, a gente também colocou na linha de frente do pronto-socorro digital ali, médicos, só médicos de família ou médicos generalistas, né? Então a ideia é ter uma porta de entrada única e aí é muito interessante porque a gente tem conseguido observar e que o profissional consegue fazer uma abordagem mais holística, assim, mais integral desse paciente, né? Que é um dos princípios aí da atenção primária, da medicina de família, enfim, de conseguir a qualquer contato com o paciente também poder abordar a prevenção, poder abordar a promoção, a saúde, identificação de fatores de risco, então a gente tem visto que isso tem sido uma iniciativa acertada aí do nosso trabalho aqui. E hoje, essa porta de entrada aí que é o pronto-socorro digital está integrada aos programas de saúde, então o profissional identifica, por exemplo, que é um paciente de alta complexidade clínica e que não está num segmento e já coloca ele num programa aí, numa linha de segmento de acordo com a sua condição de saúde. Então, a telemedicina de urgência tem se colocado aí como uma porta de entrada para um sistema de saúde coordenado, integrado e contínuo, continuado, então isso acho que foi uma coisa interessante. Para a telemedicina eletiva, a estratégia também foi interessante que a gente usou que a gente habilitou os prestadores que tinham melhor performance, a gente classifica aí os prestadores, enfim, até de dar feedback para eles, incentivar que eles melhorem a performance e poder selecionar aí os que tenham melhor performance e a gente só habilitou para a telemedicina eletiva aqueles com melhor performance então como uma forma de direcionamento de rede para os prestadores que têm a melhor performance. Acho que também foi uma estratégia interessante e acertada aí aqui na Nile. Em termos de resultado, a gente teve uma adesão importante, uma satisfação do paciente e do profissional, isso era uma preocupação que a gente tinha, né? Como é que ia ser essa experiência profissional especialmente, né? Existia um discurso aí de resistência, telemedicina, e foi muito positivo, assim, tanto para o paciente quanto para o profissional, a adesão, o engajamento no processo de telemedicina e a satisfação, né? Que a gente tem medido e tem acompanhado tem sido alta. Na eletiva, quando a gente pega nos últimos seis meses aí, 41% dos pacientes que fizeram uma teleconsulta eletiva repetiram a teleconsulta, fizeram uma segunda teleconsulta, né? Ou seja, aceitaram, gostaram do processo e repetiram. Na telemedicina de urgência, no último ano, 36% dos pacientes que passaram numa teleconsulta de urgência passaram numa segunda teleconsulta de urgência, então também repetiram o processo, né? Que mostra aí a aceitação e satisfação, né? A gente mede também aqui o que a gente acha interessante na telemedicina de urgência, um dos princípios da telemedicina de urgência, além de facilitar o acesso, né? O acesso acho que é um ponto central aqui na telemedicina, então além de facilitar o acesso regional, né? O paciente não precisa se deslocar até o ponto de socorro, enfim, às vezes tem fila no ponto de socorro, ele consegue ter uma consulta mais rápida aí na telemedicina, mas a gente também entende que é importante para evitar uma consulta presencial no ponto de socorro, né? Que de fato às vezes pode ser evitada, né? Evita o paciente se colocar em risco, não tem necessidade muitas vezes e tem um custo menor, né? E consegue ser resolutiva com um custo menor. Então a gente mede aqui todo paciente que entra na telemedicina de urgência, a gente pergunta o que ele teria feito se a telemedicina não existisse, né? E ele pode responder eu não teria feito nada, teria ficado em casa só, ou teria ido no ponto de socorro. Dos pacientes que falam que teriam ido no ponto de socorro, a gente mede se depois eles de fato foram em até 48 horas. E o que a gente tem percebido aqui é em torno de 89% dessas consultas de fato se encerram na telemedicina de urgência, o paciente não vai até o ponto de socorro presencial, né? Então a gente entende que de fato a gente está conseguindo evitar uma consulta no ponto de socorro, né? Em termos de adesão geral aqui de ponto de socorro, hoje a gente tem em torno de 15% de todas as consultas de pronto-socorro são feitas através de telemedicina e isso tem aumentado, sim. Então também fala aí a favor da adesão, né? A gente tem a cada mês 20% de pacientes novos na telemedicina, então a gente tem percebido que os pacientes estão começando a utilizar também, né? Tem muitos pacientes que ainda não utilizaram. E uma grande preocupação que a gente tem na telemedicina que eu acho que é muito real e que a gente tem que olhar é o risco da telemedicina ser tão fácil, tão confortável que ela começa a aumentar a frequência desnecessariamente. Então eu estou aqui vendo a minha novela e estou com uma dúvida aqui, vou marcar uma consulta porque é tão cômoda, é tão fácil, talvez eu não precisasse de uma consulta de fato, mas eu vou marcar essa consulta, enfim. Então acho que esse é um risco que a telemedicina tem de aumentar a frequência total de uso, né? Sem que essa frequência aumentada seja necessária de fato, né? Então a gente mede isso também, então a gente mede de todas as consultas que são realizadas, quantos por cento é telemedicina, a gente tem que é 15%, mas a frequência total de consulta ela está sendo mantida, né? Ela não está aumentando. Então isso tem nos mostrado aí que de fato a telemedicina vem substituindo a consulta presencial, né? E não aumentando o volume total aí de consultas, então isso também tem sido muito positivo, né? Eu acho que em geral é isso, ah, só complementando a gente então mais dados aqui que eu não lembrei, a gente então, hoje a gente tem mais de 2 mil profissionais, né? Que oferecem telemedicina e ao longo desse ano, do ano passado, mais de 2 mil profissionais ofereceram teleconsulta para a Amil, né? O que fala aí a favor de uma adesão mesmo, a satisfação do profissional no processo e a gente já oferece aí mais de 50 especialidades também, né? Na telemedicina eletiva. Então, acho que essa é uma história de como tem sido a telemedicina da Amil. Ah, a pergunta que você fez, né, Felipe? Só complementando esse último mês, aí a gente teve um aumento importantíssimo, assim, do volume, desde o final de dezembro, principalmente agora em janeiro, a gente tinha, em média, em torno aí de 4 mil pacientes diários, assim, 4 mil entradas diárias, assim, na fila, e a gente aumentou, chegou aí 20, 25 mil entradas diárias na fila da telemedicina. Então, teve um aumento muito significativo. no início, esse aumento também estava acontecendo no pronto-socorro, né? A telemedicina inicialmente até estava ajudando o pronto-socorro a atender os pacientes. A gente montou uma celulazinha lá, uma cabine que fazia telemedicina para o paciente para tirar da fila do pronto-socorro. Mas foi interessante de ver que depois de uma semana, 10 dias, o pronto-socorro começou a se esvaziar e a telemedicina começou a aumentar, né? A gente entende que isso aconteceu porque a demanda dessa última onda, e que bom, acho que isso é uma boa notícia, isso é uma demanda menos clínica, né? De menos complexidade clínica, né? Então, os pacientes estão mais saudáveis, embora estejam com Covid ou com alguma síndrome gripal, mas a clínica é mais tranquila, mas existe muito uma demanda administrativa ainda. E esse, eu acho que é um desafio que a gente tem aí como sistema de saúde e até como saúde digital, né? Existe muito uma demanda de pedido de exame e de pedido de atestado, seja para afastamento ou para o retorno ao trabalho. Então, foi uma demanda muito administrativa, assim, né? Eu acho que aí a gente também tem possibilidade de avançar aí para melhorar o sistema de saúde para que, de fato, o profissional possa ficar mais no cuidado clínico e menos no cuidado administrativo, né? Que encarece bastante aí o serviço de saúde. Mas, de fato, a gente teve um aumento, agora já está diminuindo, parece que a gente está num platôzinho, assim, ainda muito aumentado em relação a antes, mas diminuiu bem, está num platôzinho, então a gente, nossa expectativa foi até antes do que a gente imaginava, a gente achou que ia demorar um pouquinho mais, mas chegamos num platô e parece que a tendência agora é diminuir um pouquinho. Mas foi uma experiência bem interessante também. Legal, Camila, brigadão. Pedrote, Camila falou bastante desafios, treinamento da equipe, eu sei que vocês fazem também, seus resultados, queria que você abordasse um pouquinho de tudo, mas que falasse também um pouco mais no final sobre para onde a gente vai agora, qual é a evolução da telemedicina que você acha? Identificação facial para pegar, por exemplo, ansiedade, depressão, uma coisa que a gente está tentando pilotar, utilização de device, cabine de atendimento, protocolos médicos automatizados, com internet artificial, para onde é que a gente vai? O que vocês estão pensando aí, vocês que são pioneiros nesse assunto aí? Hoje, a tecnologia que é necessária, que seria uma introdução para o que você me perguntou, Felipe, hoje a tecnologia ela é amplamente disponível. A gente teve aí, recentemente, em novembro do ano passado, a finalização do leilão do 5G, que apesar de ser uma estratégia um pouco longe da realidade, da maioria, trouxe consigo uma melhoria muito grande da infraestrutura de 4G, da infraestrutura de 4G que hoje ela vai estar muito mais consolidada, tanto de rede física, de fibra, como também de estrutura móvel, de banda larga de internet. No Brasil, como um todo, áreas que eram muito desabastecidas dessa tecnologia, principalmente na região norte, região amazônica, áreas, cidades de até 20, 30 mil habitantes que tinham uma internet muito defasada em relação comparativamente às áreas mais densamente habitadas, hoje elas vão ter que trouxe consigo então o leilão do 5G uma obrigatoriedade dos vencedores, uma contrapartida, em incrementar a disponibilidade do 4G nessas regiões que para uma realização de uma videoconferência, como que a gente está fazendo agora, é absolutamente suficiente. Então, isso vai expandir dramaticamente toda a comunicação à distância, tanto empresarial, quanto reuniões, essas coisas, quanto, obviamente, o tema desse nosso encontro que é telemedicina. a gente vem entendendo a cada dia o comportamento das pessoas, como as pessoas utilizam isso. A gente tem ficado muito contente com a receptividade porque a satisfação ela é enorme, os pacientes ficam muito agradecidos de estarem falando com o médico sem ter que enfrentar fila, sem ter que pegar transporte público, horas de distância e ainda mais horas de tempo de espera numa fila em que ele pode esperar da sua casa ou do seu trabalho para poder falar com o médico. Isso tudo tem tanta repercussão na sociedade com relação tanto até chega a ser calculado, por exemplo, emissões de gases tóxicos combustíveis, até você reduz dramaticamente esse transporte, você melhora muito a produtividade das pessoas que deixam de perder uma manhã inteira para passar com o médico. Então, isso tudo tem uma uma repercussão social muito importante. E falando dos desafios que a gente teve na pandemia, um ponto para quem lida com qualquer tipo de serviço em medicina, imagina que seu serviço tinha de forma totalmente inesperada e imprevisível flutuações de seis, dez vezes o movimento em questão de semanas. Uma, duas semanas você tinha uma flutuação de dez vezes o movimento, dali duas, três semanas caía dez vezes para o que era anterior. Então, isso é extremamente complexo de se gerenciar. Então, parabenizo a equipe da Camila, a gente também enfrentou um desafio muito grande, todos os prestadores de telemedicina, aqui eu também tenho orgulho de representar como membro do Conselho aqui da Saúde Digital Brasil, o Caio vai poder falar depois, que é a nossa entidade que reúne e congrega vários prestadores desse tipo de serviço de atenção médica e distância. Então, isso tudo tem trazido um grande conhecimento do comportamento das pessoas nesse sentido. E também a gente já hoje é muito seguro em dizer que telemedicina é efetiva, é segura de fazer porque o médico nessa circunstância ele tem a sensibilidade de poder identificar se aquele caso ele deve ser atendido presencialmente ou não. Isso faz parte do dia a dia do médico a gente faz uma analogia por exemplo se o médico consegue tomar uma decisão com um exame adicional ou não. Se ele precisa internar o paciente ou não. Esse tipo de decisão de tomada de decisão do médico em relação a tudo o que ele dispõe de meios para atender o paciente examinar o paciente presencialmente ou não isso é o dia a dia do médico. O médico ele está habituado com esse tipo de tomada de decisão se ele toma a decisão antes ou depois do resultado do exame ou antes ou depois de identificar o paciente presencialmente poder palpar ou escutar é algo corriqueiro no dia a dia e a adaptação desses médicos à telemedicina foi muito boa. E o que reflete inclusive na satisfação do paciente é a resolutividade e a gente fez uma análise bastante extensiva de tudo que a gente tem feito com relação à qualidade a gente consegue monitorar muito melhor aderência a protocolos aderência ao uso de medicações de forma correta a digitalização de toda a prática médica quando você faz assim você tem um poder muito grande em poder monitorar a qualidade monitorar a segurança por exemplo com relação à prescrição documentação doses corretas indicações tudo isso fica muito mais fácil na mão do médico então isso torna a medicina como um todo melhor mais resolutiva mais segura esse que é um ponto muito interessante isso é no mundo inteiro não é uma observação só nossa isso são reflexos da adoção nos Estados Unidos na Europa países que tem uma judicialização muito grande na medicina e você não vê nada acontecendo de errado ou seja os médicos eles conseguem dizer olha isso a gente resolve pela medicina isso a gente precisa encaminhar e é uma prerrogativa do médico constante na sua prática clínica decisão antes ou depois de certo encaminhamento isso é constante faz parte do treinamento médico desde da residência até depois lógico importantíssima essa parte do treinamento em comunicação o que a gente chama de telepropedêutica que é você conseguir examinar o paciente através da câmera são inúmeros parâmetros que a gente consegue ter através da câmera consegue ver o comportamento do paciente frequência respiratória tonalidade da pele lesões de pele garganta fotografias tudo isso vai incorporar como que o paciente está falando tom de voz tudo isso traz informações clínicas muito relevantes que para casos de baixa complexidade são na maioria das vezes suficientes para o encerramento daquela situação então o médico consegue dar esse segmento e precisa ter a autonomia total e irrestrita de encaminhar o paciente para uma consulta presencial quando não se segura para tomar uma decisão à distância esse é o ponto fundamental que traz a segurança disso e que a gente tem visto em todos os prestadores não existe uma pressão para a resolução à distância essa pressão ela não existe para o médico absorver isso como sua responsabilidade que ele tem diante de qualquer ação médica e entrando no mérito então dos desafios que a gente tem para frente Felipe eu identifico a medicina como uma um caminho bastante conservador a gente identifica que na realidade câmeras e qualidade de internet melhor que permitam uma videoconferência mais adequada mais rápida isso tudo é o principal para a prática da medicina à distância existem no entanto o que a gente chama de dispositivos de telepropedêutica avançada o que seria isso ou seja que a gente consegue examinar o paciente melhor à distância com câmeras especiais com filtros infravermelhos isso tudo está sendo desenvolvido inteligência artificial para poder pegar e identificar parâmetros vitais à distância utilizando a própria câmera do celular dispositivos que auxiliam por exemplo na ausculta do coração e do pulmão à distância a ausculta cardíaca pulmonar à distância hoje já amplamente disponíveis porém pouco utilizados pela sua dificuldade de colocar isso na mão do paciente na hora que ele precisa no entanto quando você tem intermediários como profissionais de saúde em cabines isso tem sido cada vez mais utilizado para ampliar as capacidades do médico em tomada de decisão então a gente vê esses dispositivos de telepropedêutica avançada Felipe como auxiliares na tomada de decisão e com potencial grande de aumentar a resolutividade da telemedicina tá mas o que eu acho mais importante nesses próximos cinco anos Felipe não é nenhum aumento desses casos e sim o aumento da disponibilidade de boa banda de internet evolução da experiência do paciente na passagem por uma consulta por exemplo no agendamento na facilidade de encontrar um médico de não ter problemas de áudio de vídeo tudo isso recorrer de uma forma muito mais suave mais lisa e a adoção crescente desses dispositivos especialmente em áreas mais remotas ou intermediados por profissionais de saúde eu imagino que dentro desses próximos cinco anos já vai estar disponível também para as pessoas adquirirem dispositivos e terem consigo para utilizar especialmente aqueles que têm doenças crônicas ou pessoas que precisam mais frequentemente passar nas consultas e a telemedicina que hoje no Brasil especialmente ela está mais restrita a atenção primária saúde mental e a atenção episódica ela vai começar a crescer lateralmente para todas as áreas da medicina ou seja todos os médicos vão passar por exemplo a ter retornos online a ter uma avaliação preliminar uma pré-consulta inicial online ter acesso direto aos pacientes para que os pacientes comecem a entender melhor e esse boom que a gente teve agora em janeiro ele é um resultado da não só da pandemia obviamente teve também um pico todos sabem disso mas que muito mais pessoas já conheciam sabiam da sua possibilidade de utilizar a telemedicina como recurso isso já estava mais difundido as operadoras mais difundindo como a Camila falou as empresas que disponibilizam isso através de benefícios para seus funcionários seus colaboradores as pessoas já sabiam dessa possibilidade e optaram por isso espontaneamente sabendo que era viável e isso fez com que existisse uma grande sobrecarga de todos os serviços com ampliação dezenas de vezes o movimento atual demanda inicial no começo de dezembro isso multiplicou em 10 15 vezes na maioria dos prestadores que tiveram que se acomodar ou seja se a gente consegue como foi colocado pela deputada Soraya que também agradeço a possibilidade de estar junto conversando que essa regulamentação facilita muito com que haja mais investimento na área para que todos possam ter mais segurança e poder ter uma escala muito maior evitando assim essas sobrecargas e tendo muito mais capacidade de atendimento trazendo segurança trazendo qualidade e o principal palavra que eu gosto de falar é acesso para a população com muito então eu já vou trazer aqui o Caio e o Antônio agradeço muito a participação do Caio e o Antônio a gente já teve oportunidade de participar em eventos juntos do Antônio eu acho que eu não tive a oportunidade mas vocês têm grande experiência no tema também primeiro eu queria a gente falou sobre alguns assuntos polêmicos então eu queria polemizar um pouco aqui o que vocês acham primeiro da primeira consulta se é válido se não é válido mas queria que vocês falassem também um pouco o que a gente pode aprender com as experiências internacionais o que por exemplo lá fora está se fazendo com o 5G será que a gente já tem algumas expectativas cirurgia à distância Antônio você acha que vai acontecer rapidamente essa cirurgia captação de dados como é que a gente pode expandir mais ainda o acesso à saúde pensando em interoperabilidade pensando no 5G pensando em captação de dados Caio e Antônio eu vou começar com o Caio então por favor Caio muito obrigado pela presença pela participação é uma honra estar com você mais uma vez a gente vivenciou um aumento do acesso exponencial foi uma tsunami agora essa última onda que a gente ainda está passando por ela já começou a abrandar mas a gente ainda está passando por ela tem associados nossos que experimentaram 25 vezes o aumento em questão de duas semanas então é difícil você fazer gestão de time gestão de recursos com essas variações isso não só no atendimento remoto mas no atendimento presencial a gente viu filas de pronto-socorro que normalmente são de 20 minutos 30 minutos indo para 8 horas para 12 horas então conviver num planeta sem a telemedicina hoje é algo que não faz parte da nossa realidade mais então quando alguém fala assim a telemedicina veio para ficar eu acho que essa pergunta já não cabe a telemedicina é uma realidade é que nem a gente dizer que o smartphone veio para ficar poxa gente todo mundo usa todo mundo acessa né e às vezes também falam assim poxa como é que vai ser o futuro o que a gente vai eu acho que a gente tem que olhar o presente a realidade que a gente tem hoje o acesso que a gente consegue prover com a telemedicina é substancialmente maior do que o acesso remoto são situações e modalidades de atendimento absolutamente necessárias e complementares uma não pode existir sem a outra uma não substitui a outra né então eu compararia a telemedicina não com o Uber como uma nova tecnologia entrante que gera aí uma briga por espaço mas como o Waze então tanto o motorista do táxi quanto o motorista do Uber como nós como vamos fazer nosso deslocamento em qualquer lugar para onde a gente vai a gente usa o Waze hoje em dia não existe o livrinho de mapa que a gente tinha o guia do mapa físico você entrava num táxi todo mundo tinha que ter no carro um guia de papel que ficava procurando as páginas agora pule para a página 94 agora pule isso não existe a gente tem o Waze é um negócio que funciona e mais do que funciona ele promove acesso ele é super resolutivo está aprovado isso em todas as partes do mundo a gente tem inúmeros assustadores do índice de resolutividade que essa modalidade pode trazer aqui no Brasil durante a pandemia que por conta da característica desta doença da covid uma doença infectocontagiosa a telemedicina mostrou uma resolutividade altíssima uma penetração e um acesso altíssimo em alguns lugares chegando a 94 95% sem perder e quando você olha isso compara com os números de qualidade por exemplo o NPS que é um indicador de qualidade que já está bastante difundido os NPS mesmo nesses picos de volume nos dias de maior volume o NPS não cai as pessoas ficam muito gratas de poder acessar um profissional da saúde e ser orientada no momento de necessidade como foi e eu diria mais do que isso acho que a telemedicina é uma ferramenta de gestão de saúde está muito e está cada vez mais solidificada esse conceito que o primeiro atendimento dentro do sistema de saúde sendo feito pela telemedicina por um atendimento não presencial ele tira um grande gargalo do sistema e mais do que isso ele provém informações antecipadas para os gestores de saúde aqui nós temos um monte de saúde a todos os gestores de saúde que estão aqui com a gente principalmente da área hospitalar a gente dentro do sistema hospitalar tem informação em tempo real do que está acontecendo da porta do pronto-socorro que é a porta de entrada desse sistema a telemedicina te dá informação com essa mesma informação com uma semana antes então a gente tem uma semana então são sete dias para a gente reprogramar esse aumento e subida e descida de volumes brutais que a gente está vivendo agora com a onda ômica em uma semana aumentou 25 vezes o volume como é que você vai prever como é que você vai fazer gestão disso então a telemedicina a saúde a telesaúde remota é uma grande ferramenta de gestão de saúde ela consegue antecipar e prever muitos movimentos e para finalizar Felipe o que a gente tem aí de futuro a gente tem o 5G a gente tem o 5G que é uma possibilidade de mudança de patamar de paradigma de quebra de um monte de barreiras que a gente tem hoje de acesso de volume de dados transitados que vai ampliar qualquer previsão que eu possa fazer hoje aqui eu certamente vou errar porque as possibilidades são tão grandes e tão vastas que seria imprudente eu dizer mas uma coisa eu posso afirmar a gente vai ter a possibilidade de fazer uma das coisas mais belas que existem dentro da prática médica que é a coordenação do cuidado então você não vai fazer só o atendimento pontual desse paciente a gente vai conseguir monitorar coordenar referenciar esse paciente vê-lo de novo de forma tão natural com o 5G de forma tão orgânica com o 5G que acho que nós vamos ter um marco histórico dentro da prática médica na hora que o 5G for de fato uma realidade para a gente e para finalizar um futuro que não é tão futuro é presente que a gente está falando da pandemia em termos da COVID e eu queria destacar aqui que por trás da pandemia da COVID a gente tem uma modalidade de atendimento dentro da telemedicina que sem dúvida será muito, muito, muito demandada já está sendo já transformou esse mercado todo que é saúde mental a gente tem aí 7 bilhões de pessoas impactadas por uma guerra com possibilidades de estarem sofrendo muitas possibilidades muito altas de estarmos sofrendo todos nós de um estresse pós-trauma e a saúde mental será tão ou mais impactante do que a própria COVID então acho que fica aí essa essa mensagem da gente se atentar que a gente está entrando numa fase aí de começando a querer olhar para uma fase de mais estabilidade eventualmente uma história uma doença endêmica mas por trás disso na hora que a gente levantar esse cobertor vai aparecer um outro cara que é a epidemia de saúde mental que a gente está vivendo e que ainda não deu a sua verdadeira cara e para a epidemia de saúde mental olhando aí no futuro de curtíssimo prazo a telemedicina é uma ferramenta poderosíssima no auxílio e no combate dessa pandemia de saúde mental é isso será que o 5G Antônio é o novo iPhone? será que a gente vai estar daqui a 15 anos discutindo um tema completamente diferente que a gente está discutindo agora que a gente nem sabe qual é porque a gente lançou o 5G e vai ser esse ano que já chega aqui no Brasil? eu acho que o grande problema da telemedicina hoje é o Brasil cultural vai ter que ser quebrada uma barreira que está sendo quebrada aos poucos com os trabalhos que o Einstein tem feito os trabalhos que o Amil tem feito com o que o Caio tem falado e com o tempo a população e os mesmos vão perceber a importância da telemedicina eu lembro que em 2011 quando teve o primeiro caso no Iraque no hospital diplomático no Iraque o departamento de estado me ligou a operação do departamento de estado falou Antônio a gente já tinha os equipamentos liga a câmera eu liguei e o médico estava lá não, desliga eu não quero era um assessor direto da Hillary Clinton na época que era secretário de estado eu não quero ninguém me olhando aquele conselho do Big Brother desliga tá bom estamos disponíveis 15 minutos depois ele me ligou tem uma situação grave aqui eu não consigo resolver ajudamos o atendimento lá situação grave e trauma e duas horas depois o paciente estabilizado o procedimento feito não só o médico toda a equipe estava lá fazendo assim doutor muito obrigado pela ajuda então a questão cultural é importante quebrar esse paradigma não é um Big Brother telemedicina não é ser alguém apontando o dedo para um outro médico se for médico eu lembro que nós fizemos depois disso o projeto no Haiti quando teve o terremoto até hoje há mais de 15 anos tem um projeto com quase 15 anos com as KISS se você tem um paciente que tem um stroke uma suspeita de um acidente vascular cerebral em um dos do caminho para Key West por exemplo o pessoal do personal já faz a triagem liga para a gente se a gente já faz a triagem pode fazer o trombolítico no local remoto então networks para a ciência de vascular cerebral para algumas pessoas já existem há muito tempo e realmente a gente mostrou que dá resultado para os pacientes em Londres no esporte a gente levou a telemedicina como técnico brasileiro testamos em Londres utilizamos telemedicina nos jogos do Rio e como eu falei é uma questão é uma questão cultural eu vivo falando a telemedicina não é o WhatsApp chamado por WhatsApp não é FaceTime a telemedicina pressupõe o que o Carlos o que o Caio o que a Camila falaram o network onde existem profissionais usando tecnologia hoje existem N formas de tecnologia onde o profissional consegue falar com o paciente documentar e ficar tudo que vai ser registrado no prontório eletrônico para que tenha um segmento isso é o mais importante para que você possa ter um feedback eu acho que o grande problema que esteve quando foi lançada aquela primeira portaria no Ministério da Saúde depois foi revogada o corporativismo médico é acontecer de uma forma errada a telemedicina não vai tirar emprego de ninguém é muito pelo contrário a gente não quer que tenha empresas ou pessoas não sérias fazendo consulta para o WhatsApp eu acho que é importante quem tem empresas sérias em dados sérias inclusive o SUS levando por exemplo os pais acadêmicos os pais principais onde você tem acesso a tecnologia de ponta e também a profissionais de ponta que possam levar esse conhecimento dos locais remotos como o Einstein falou a lugares indígenas a lugares remotos possa levar um pediatra a uma cidade do interior do Nordeste onde não tem um pediatra a uma creche a uma escola eu acho que esse é o conceito esse seria um mais médicos muito mais ampliado não é só levar um médico com uma sala em um estetoscópio para o interior é levar o médico com a possibilidade de ter um especialista da capital ajudando ele a fazer o atendimento então eu acho que o futuro da telemedicina existe o 5G ajuda mas não precisa esperar o 5G para fazer nós estamos fazendo o pessoal o Carlos já mostrou isso com 4G com 3G a gente já consegue fazer no Haiti com 256 Caio e Marsat eu consegui atender a telemedicina eu acho que o principal Caio são as pessoas atrás das câmaras são os protocolos os guidelines que a gente vai estar implementando e eu acho que não tem volta o Covid infelizmente foi algo ruim para a população mundial mas para a telemedicina mostrou para a população para os médicos a força dessa ferramenta não tem porque a gente ter um hospital lotado se a gente pode muitas das consultas aliviar a consulta presencial por telemedicina no meu hospital aqui em Miami durante a pandemia a gente manteve o acesso a gente tinha com as teleconsultas mesmo quando o hospital estava fechado para a cirurgia seletiva a gente conseguiu manter o atendimento aos pacientes oncológicos a gente conseguiu manter o mesmo número de consultas acesso aos pacientes com a teleconsulta aqui hoje a ferramenta para aumentar a eficiência das consultas por que não fazer uma triagem de telemedicina para quando o paciente for ver se é oncologista tem todos os exames prontos tudo que é necessário pré-operatório feito para que ele tenha uma consulta quando o médico vai ver um paciente e falar está faltando isso está faltando aquilo por que não aumentar a eficiência com a telemedicina então eu vejo como eu falei hoje no Brasil culturalmente nós estamos num ponto interessante que a população já vê a importância da telemedicina os médicos já viram poxa fazer a telemedicina da maneira correta é importante tem resultado e eu acho que não tem volta eu acho que como eu volto a falar empresas sérias projetos sérios como o do Moinho de Vento como o da Mil como o do Einstein como o que o Caio tem feito não tem como provam que isso funciona e o Marcelo Aragão vai ter vai ter dados Marcelo vai mostrar dados para mostrar se isso funciona e se isso é correto isso pode ajudar em políticas de saúde no nosso país cada vez que eu evito transferir um paciente de U.S. para Miami são 15 mil dólares que eu evito que diminuem o custo então a telemedicina pode diminuir o custo do sistema de saúde em geral de acesso a populações remotas ao atendimento de saúde fazer o atendimento no local levar o nível de atendimento ao local com qualidade e depois se necessário aí sim levar para um hospital de referência nas capitais quando é necessário mas eu mostrei isso no Iraque mostramos isso aqui na Flórida que o gerenciamento de saúde com telesaúde diminui o custo e eleva a qualidade de atendimento das populações Marcelo por favor fala um pouquinho para a gente dá o seu alô final aí fala para a gente sobre essa expectativa do TCU o que precisa para a gente de fato reduzir o custo na saúde eu concordo plenamente com o doutor Antônio quando ele fala da questão cultural da resistência da mudança da transformação digital eu mesmo vou confessar que na pandemia nós estamos diante de desafios fazermos auditoria remotas dos hospitais e eu resisti como eu vou fazer uma observação como é que eu vou verificar manejo de paciente à distância e tal isso foi vencido fizemos agora um trabalho de auditoria remota no hospital da Lagoa geral da Lagoa no Rio de Janeiro e fizemos junto com o Denasus também fazendo com que o Denasus evolua nessas ferramentas à distância com orientação o doutor Elfany trabalhou no Sírio grande defensor não sei se é o mentor do projeto Linas Emergências nos ajudou e fizemos olha eu estou com um relatório aqui recebi ontem maravilhoso aponta problema seríssimo de gestão como podia ser diferente infelizmente nos nossos hospitais federais do Rio um desafio muito grande para a gente a gente sabe disso então tem um pouco de resistência mesmo o doutor Antônio apontou muito bem por exemplo eu não sei se eu queria falar isso Felipe mas a gente tem que jogar aberto lógico que era de se esperar que aquele piloto lá no INSS por tratar do benefício e prestação continuada as perícias envolvendo idosas não deu certo a primeiro piloto teve que ajustar porque que não deu certo os beneficiários os mais idosos não queriam remotamente então tiveram que ajustar o protocolo o piloto enfim novos procedimentos então isso é normal é natural existem esses riscos que tem que ser enfrentados sobretudo em relação a depender de cada política pública de cada órgão público o setor privado está mais avançado o setor público e a gente está aqui para isso para tentar disseminar boas práticas melhorar a eficiência a qualidade dos hospitais públicos não vou falar mais para dar chance aos nossos especialistas eu estou aqui aprendendo muito e muito agradecido gratidão Camila por favor deixa eu falar aos finais as perguntas em termos da especialidade que a gente tem visto aqui é que a procura bom saúde mental é a maior incidência que a gente tem de procura e com alta resolutividade tanto psicologia psiquiatria tem muita demanda a gente tem visto também muita frequência de consulta nas especialidades mais primárias então médicos de família clínico pediatra também tem muita especialidade mais clínica endócrino por exemplo endócrino cardio a gente tem visto mas eu acho que como foi falado aqui eu acho que a ideia de fato a gente avançar para as especialidades especialmente quando a gente tiver mais tecnologia acho que a gente consegue mais ainda avançar para outras especialidades e falando um pouquinho do idoso rapidamente a gente tem medido aqui a frequência de uso no idoso de fato ela é um pouco menor a incidência de uso no idoso do que nas populações mais jovens mas é relevante o idoso tem utilizado a ferramenta e aí acho que é um desafio nosso aqui que a ferramenta seja cada vez mais fácil intuitiva acessível para que a gente possa que o idoso mas acho que tem uma coisa que é muito interessante no idoso de um ganho na telemedicina que a gente passou a entrar na casa do idoso então às vezes o familiar pode apoiar isso coisa que talvez o familiar não pudesse acompanhar numa consulta ou um cuidador hoje o familiar pode apoiar e a gente consegue ver onde que esse idoso está morando a gente sabe que os fatores de risco ali no domicílio são muito relevantes no idoso evitando queda apoiando ele na alimentação enfim no convívio ali então acho que isso foi um ganho muito importante no idoso mas de fato acho que a gente tem que aprimorar para que garantir que o idoso possa usar com mais facilidade para a medicina para os agradecimentos finais aí brigadão por tudo obrigado Filipe a minha mensagem final é isso vamos trabalhar para que a telemedicina se torne uma realidade à luz da lei no Brasil né porque a pandemia uma hora vai acabar a pandemia né essa normativa no papel vai acabar e nós não podemos retroceder nós temos que avançar agora eu como médica defensora da classe médica como foi dito aí a adaptação do médico foi muito boa em relação à telemedicina mas nós temos que trabalhar para a satisfação desse médico e todo profissional só fica satisfeito se for bem remunerado então eu como médica defensora da classe médica vou trabalhar para uma remuneração justa porque nós parlamentares já estamos recebendo muitas queixas em relação à sobrecarga em cima desse médico que às vezes é pago para trabalhar um período e a instituição está cobrando dele uma produtividade maior e nós sabemos que dentro da medicina nós temos que ter responsabilidade para com os nossos pacientes nós temos que fazer uma medicina de ponta uma medicina ética e é isso que eu trabalho e vou trabalhar nesses projetos que estão tramitando dentro da casa e vou trabalhar também para que seja pautado o nosso projeto de lei e que seja votado na Câmara Federal Pedrote vamos lá faz seus comentários finais e aí se eu não tiver uma plataforma de telemedicina posso usar o WhatsApp fazer pelo Zoom como é que faz? Felipe bom primeiro para ser breve é que eu acho que a ideia não é bem meio e sim as responsabilidades envolvidas porque a gente gosta sempre de frisar o seguinte uma teleconsulta é uma consulta então você deve ter as responsabilidades tem que garantir a privacidade do seu paciente use a plataforma que você usar mas você precisa garantir que ele esteja num local adequado seja privativo e você registre essa consulta adequadamente não pode ser um bate-papo não pode ser um bate-papo seja o meio que você utilizar você precisa registrar isso adequado no prontuário do paciente ter isso registrado documentado para que isso seja considerado realmente uma consulta telemedicina não é só o vídeo telemedicina é tudo que está em volta e eu gosto de frisar inclusive uma fala do Antônio que ele comentou que não é a tecnologia hoje mais o problema todo mundo tem seu smartphone já está muito mais difundido quando a larga de internet está mais presente na vida de todo mundo mas para a gente evoluir eu até complemento que tem a questão cultural mas tem uma responsabilidade nossa também em tornar as plataformas mais acessíveis porque precisa ter é uma questão do processo que foi muito bem colocado pela Camila como que está tudo por trás a questão de cobrança a questão de elegibilidade de facilidade de agendamento precisa estar muito mais fácil a gente precisa tornar tão fácil ele participar de uma fazer uma telemedicina quanto ele fazer uma transação no banco que hoje já é algo conveniente tradicional precisa ser algo fácil e acessível para todo mundo e isso tem se tornado todo mundo está evoluindo nisso então acho que esse vai ser um caminho para a maior adoção também obrigado a todos aí pela oportunidade palavras de ordem são acesso interoperabilidade e qualidade obrigado obrigado Pedrotti Caio vou te chamar agora fala um pouquinho aí das suas palavras finais um pouquinho dos planos aí da saúde tal Brasil mas eu acho que uma mensagem além complementando um pouco o que já foi dito eu acrescentaria a Pedrotti na acesso e na qualidade a segurança da informação a gente vou aqui dar um spoiler para vocês a gente aqui da SBB está preparando um manual de boas práticas em telemedicina que vai abordar tanto a prática médica que envolve a capacitação algum treinamento algum preparo para que você faça isso de maneira muito bem feita e dentro dos melhores padrões de qualidade mas também tem mais três capítulos além desse que são muito relevantes para o desenvolvimento do nosso setor que é a segurança da informação a interoperabilidade e o capítulo de emissão de documentos prescrição atestados declarações tudo isso num manual muito fácil muito prático de ser consumido lei lido e fácil de você entender é um manual para não é para leigos mas é um manual que todo mundo vai poder acessar e eventualmente até colaborar a gente quer fazer disso um manual colaborativo ele ainda não foi lançado a gente vai lançar nos próximos 15 ou 20 dias está saindo do forno mas sem dúvida nenhuma será um documento muito importante para o desenvolvimento do setor e dizer também que eventos como esse engrandecem demais e a gente aprende demais com todo mundo que colaborou e acho que parte da da nossa missão é essa quando a gente fala de dar acesso não é só dar acesso aos pacientes mas é de dar acesso aos médicos respeitando sempre a autonomia a autonomia do médico e a autonomia do paciente isso faz com que a gente tenha um ambiente muito seguro com muita qualidade com muito acesso e bastante resolutivo vamos em frente muito obrigado parabéns pelo evento muito obrigado Caio Antônio até a Maria José comentou agora uma coisa que você falou também o importante são as pessoas por trás das câmeras tanto os pacientes quanto os médicos então queria agradecer sua participação e abro para você a palavra final muito obrigado obrigado Felipe eu acredito nisso mesmo acho que a tecnologia é um meio uma ferramenta para a gente atendir o que a gente quer mas as pessoas a organização os protocolos como eu falei são mais importantes o network por trás de tudo isso como a Camila falou é o mais importante foi um prazer participar dessa mesa queria paralisar a NAP por já estar abordando esse tema há mais de 10 anos e estar junto com você com o Carlos com o Caio com a Camila mostrando as atuações vendo o desenvolvimento foi um grande prazer e dizer para o Marcelo Aragão que como foi uma testemunha da mudança cultural de como isso pode acontecer é inevitável sendo feita da forma certa da forma séria da forma correta eu realmente acredito que existe muito trabalho pela frente não é momento de só competir eu tenho o melhor serviço o melhor modelo mas na verdade é o momento é de colaboração trocar informações existe campo para todo mundo e a gente tem que realmente ter painéis como esse cada um aperfeiçoar o que for possível colaborar porque há muita muita possibilidade de ajudar muita gente no nosso país com a telemedicina e aí